Fabrício Queiroz, ex-assessor do Hoje Senador Flávio Bolsonaro, foi preso na manhã desta quinta-feira em Atibaia, interior de São Paulo, em uma casa que pertence a Frederic Wassef, advogado do presidente Jair Bolsonaro e de seu filho Flávio Bolsonaro. No momento da abordagem, o caseiro da residência chegou a afirmar que o ex-assessor parlamentar estava no imóvel há mais de um ano, mas voltou atrás em seu depoimento, dizendo então que Fabrício Queiroz chegou ao local há quatro dias. Essa nova afirmação do caseiro conflitua com a da polícia, que já monitorava a casa há dez dias. A revelação contraria ainda declarações do advogado da família Bolsonaro, Frederic Wassef, e do próprio Flávio Bolsonaro, que no fim do ano passado afirmaram não ter ideia do paradeiro de Queiroz. De acordo com o delegado Nico Gonçalves, Queiroz estava sozinho na casa quando os policiais chegaram, e o caseiro em uma edícula separada dentro da mesma residência. Os policiais tocaram a campainha e, como ninguém atendeu, cortaram uma corrente e forçaram a entrada no imóvel. O delegado afirmou ainda que foram apreendidos com Queiroz dois celulares, documentos e cerca de R$ 900. A ação que prendeu Queiroz faz parte da Operação Anjo, que cumpre ainda outras medidas já autorizadas pela Justiça e relacionadas ao inquérito que investiga a chamada Rachadinha, operação ilegal segundo a qual servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro devolveriam parte de seus pagamentos ao então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Queiroz, na época, prestava serviço como assessor no gabinete do parlamentar. O nome de Fabrício Queiroz consta em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que aponta uma movimentação atípica de R$ 1,2 milhão em uma conta em seu nome. O relatório integra a investigação da Operação Furna da Onça, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, que prendeu deputados estaduais no início de novembro de 2019. São investigados ainda o servidor Matheus Azeredo Coutinho, os ex-funcionários de Flávio Bolsonaro, Luísa Pais Souza e Alessandra Esteve Marins, além do advogado Luís Gustavo Boto Maia. Contra eles, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve na Justiça a decretação de medidas cautelares, que incluem busca e apreensão, afastamento da função pública, comparecimento mensal em juízo e a proibição de contato com testemunhas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.